Este é um duro discurso contra o Israel literal. Deus afirma que o povo não deve colocar sua confiança no fato de que for especialmente escolhido por Deus, pois devido às suas infidelidades e desobediência, não era mais uma videira verdadeira, mas apenas madeira, e a mais inútil de todas as madeiras, que serve apenas como combustível. Ou seja, não deveriam achar que sua história como povo especial os salvaria. Tudo agora estava perdido por causa de uma vida infiel. Em linguagem direta, Deus lhes diz, eu rejeito vocês como povo. Agora, sabe o que é mais triste? O próprio Deus atuaria diretamente para a ruína de Israel. Ele transformaria a terra em desolação. Você pode pensar que Deus está sendo duro demais, mas não é. O Senhor havia feito por eles muito mais do que alguém faria. E a resposta constante era indiferença e infidelidade. Por isso, chegaram ao tempo de que eles colheriam os resultados de uma vida irresponsável. Sabe que ninguém pode viver de qualquer jeito durante todo o tempo, o tempo indeterminado. Chegará o momento em que, se não nos arrependermos sinceramente, receberemos o juízo de Deus. Por isso, não colaboremos com a nossa própria destruição. Ouçamos o chamado do Pai e voltemos a Ele em atitude de humildade. No dia de hoje, tenha certeza do amor do Pai e também tenha certeza que Ele espera você de braços abertos. O resto do Pai e vai deixar o jogo do Pai e voltemos ao Pai e voltemos aos ped Subscribe.